Tá! É o que? Skar isso aqui, né? É Skar, Skar de mira. Vou lá na rua, vou aqui na rua aqui embaixo, quem quiser brotar. Tá normal, ué? Você tem que ver como tá, se tá ruim de algum jeito. Se estiver bom na mira branca, tu deixa. Se estiver ruim na mira, tu bucha. Tá bom a mira branca? Tá passando um pouco, só. Então faz aquela... Ó, olha. Tu sabe, hein? Ó. E assim vai, tá ligado? Tô na rua. De mira, de mira, de mira, vai, vai. Pocou meu emulador! Caralho, puxei a mira lá pra esquerda. De mira, tu perdeu pra mim, cara. Perdeu, tu? Ele perdeu meu, velho. E aí, JT? E aí, JT, meu mano. Bora descartar de novo, viado. Pra ficar direitinho. Bora, bora, bora. Essa é aonde? Vou garagem. Mas o da Cruz, se liga. Ah. Fiz aquele tramite lá, o da Cruz. Ficou boazinha. Aquela parada? É. É, filho. Mano. Bora. Quem vem? Chegou com o selo. Vai, Tô. Caralho, pegou só o peito agora, viado. Só porque eu falei que tava boa. Vai, JT. Cadê tu? Vai com ele, menino. Quer salvar? Salva aí, Tur. Salva aí, Tur. Não, não, não. Salva, Tur. Não, não. Nem compensa, viado. É, vai ficar sem vida, né? Cadê? Vem, JT. Cala o Guedes. Tá ligado, Tur? O que eu falei? E aí? Peraí, pô. Cadê o JT, velho? Vem pra cá, JT. Pro lanche. Ô, JT. Tu tá mutado, JT. Morre, Nuka. Quer descarte, Tur? Eu tenho mais cara aqui pra tu. Pô, eu tenho descarte também. Tuzinho tá estraifando, cara. Tá falando mutado, mano. Estraifando, parceiro. Tá falando mutado, Tur. Ô, GT. Tá falando mutado. Cadê, cadê, Tur? Vamos de... Ô, tu quer me dar uma MP? Salve, Lucy. Salve, Giovanni. Salve, Sara. Não, bora descarte, eu tô sem MP. Pega a ponta aí da factore que eu vou pegar a ponta aqui. Amor, mano. Pedão, não esquece. Feche. Vai, bora. Caraca, não gruda, parceiro. Não dá capa. Mexe no jogo, mano. Mexe no jogo, mano. Se tuar mirar branco, eu tiver de boa, mexe no jogo. É, mano. Não dá pra entender direito, mano. Salve. Vai. Caraca, tá estrifando pra esquerda, moleque. Mano, minha miranda... Tá pegando... Victor FF. Inscreve no canal aí, rapaziada. Tamo junto. Bora. Caralho, mano. Minha miranda não gruda. Nossa, minha miranda tá grudão. Não, não, não vou cuidar com os mais, não. Vai com ele aí, tuzinha. Tô ruim, tô ruim. Fazer um skill aqui, mano. Vê se eu faço um skill aqui, mano. Quer do quê? Tu jam pesado, de longe? Amor, que eu tô arrumando assim assim, pra ver que eu fico bom, uma perda da vida. Aparece nessa live enquanto tu tá mexendo? Eu tô na parada, né, tá assim, esse meu bivete. Conta pra ninguém, tuzinha. Não é não querendo arrumar assim. Pô, eu no começo falei, não vou contar pra ninguém essa parada. Agora, porra. Pra provar que eu não usei GD, tive que mostrar pra umas pessoas como que eu confundi. Ah, já me mostrei também, mano. Bora. Vai direita, turma. Bora, bora, bora. Direitona. Calma aí. O da cruz, mano. Como é que eu vou, vou que ele ajeita assim, o da cruz? Pariu, irmão. Tu. Me pariu grudando no sapato do cara. Para de passar, mira do... Ô, tu, ô, tu. Porra, cacau. E lá? Mano, tá passando, vou diminuir, mano. Colocar... Tu, 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 para de falar, tu. Tu sabe que tem os detetive. Ué, mano, tô diminuindo as seis. Eles não sabem qual seis que é. É, verdade, verdade. Falando na feidade. Bora, turzão. Cara, dei muito capa de tu, viado. Trefa não, viado. Caraca, ele lutou. Bora, tu. Calma, mano, tu. Tô matando não. Tô matando não, tô matando não. Sem estraifar, tur. Mim, mim. Tá bom, hein. Ah, tur, ô, tur, ô, tur. Tô sem vida, parceiro. Tô sem vida. Ô, tur, mas deixa eu passar uma visão pra tu, viado. Deixa eu comprar a capa. Pegou a visão? Cadê tu, Estilo? Bora, bora. Ficou nisso. Cadê tu, tur? Vem. Consegui, né? Ô, Estilo tá atrás. Ah, merda. Caralho, minha mira, tá grudando muito, viado. Pegou a visão na live. Ah, minha também, viado. No pé do cara. Rapaz, já deixa aquele likezão. Bora bater 80k de like, tru. Minha mira, que a gente só passa da cabeça. Vou na grama, vou na grama. Vou na grama de trás aqui. Fude MP. Bora. Cadê tu, tur? Mas eu tô tentando ajeitar a Sense. Curtar nerdzinho de Sense. Vai com ele aí, vai com ele aí. Bora. Deixa eu sair de trás. Caralho, gente. Eu tenho que ficar estressado, meu. Eu tenho o primeiro dia que eu tive que achar a Sense mesmo, viado. Eu fiquei madrugada inteira achando, velho. Pra tudo. Red Dot, 2x, 3x, papo. Meus amigos tá ligados, meu amigo. O Bruno, tá ligado? Ficava em casa, ele ia falar, mano, que coisa de maluco que você tá fazendo aí? Eu falava, relaxa, vai dar certo. Como você falava? Relaxa, vai dar certo. Bora, gente, exada. Bora, bora, bora. Amor, relaxa, vai dar certo também, parceiro. Vai na direita aí, vou na esquerda. Bora, tur. Agora vou matar um, tur. Abaixa a Sense e rema mais. Tu acha que é fácil o seu feed, rapariga? Bora, tur. Vai, vai. Sem já, sem já. Mãe, nunca, não é possível, vida. 80. Meu Deus do céu. Caralho, não foi amassado. Não é mal pra... Pra dar aquela treinada insana. Calma aí, câmera. Tá, tá. Tá, tá.